Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa postila de sistemas digitais para engenharia de telecomunicações e engenharia mecatrônica. Vamos primeiramente aqui, antes de mais nada, vamos corrigir aqui que estamos aqui com a nossa tarjeta aqui desatualizada. Então, aqui agora nós estamos no capítulo 5 da unidade 2, hoje é o dia 14. Vamos corrigir aqui então, hoje é o dia 14. Ok, e como sempre nós estamos ao vivo pela Twitch, então, se tiver alguém aí ao vivo e nos acompanhando, pode deixar aí o seu alô, o seu comentário, a sua participação, a sua contribuição. Vamos então aqui, ler aqui a nossa postila. Leiamos. Operações lógicas. A operação é o ato de aplicar algum procedimento de transformação de uma ou mais variáveis ou constantes na obtenção de um resultado predizível. Aqui ele está dizendo que está errado isso aqui, né? Mas não, essa palavra existe mesmo. Aquilo que você pode predizer, é predito. O pensamento filosófico e aritmética decimal são formados por um apanhado de operadores. O uso conjunto dos operadores e das variáveis e constantes definem aquilo que chamamos de matemática. Então, esse primeiro parágrafo aqui foi basicamente só uma introdução, mas não explicou muita coisa. Vamos aqui então agora para os itens aqui. Vamos ver aqui a primeira operação. Então, operar significa você transformar uma variável. Apenas isso. Então, a primeira operação é a confirmação ou positivação. A filosofia positivista é formada pelo pensamento positivo. Por positivo, entende-se tudo aquilo que pode ser comprovado e confirmado. Então, você positivou alguma coisa. Você comprovou, você confirmou, você verificou e foi satisfatório o resultado. Somente os fenômenos naturais podem ser confirmados, ou seja, positivados. Em outras palavras, a filosofia positivista foca-se unicamente na imanência, que é a ciência, fazendo descarte completo da transcendência. Então, aquilo que é transcendental não pode ser positivado. Somente pode ser positivado aquilo que é natural. Aquilo que está dentro do contexto do naturalismo é algo que é deste mundo. Opa, o que aconteceu aqui? Vamos dar um control Z aqui. Então, aqui é evidenciando um rompimento com as heranças do pensamento tomista. Então, o positivismo é incompatível com o tomismo. Ou seja, ele pega o outro lado, aquilo que o tomismo não cobre. Para quem não sabe, a filosofia tomista é a filosofia que foi criada por Tomás de Aquino, um dos maiores filósofos da Idade Média. A República Federativa do Brasil foi regulamentada a partir do pensamento positivista. Inclusive, o próprio golpe da República de 1889 foi concebido por ideólogos positivistas. A pedagogia republicana brasileira possui forte viés positivista e consiste de um rompimento com as heranças do método pedagógico dos jesuítas, chamado de Ratio ou Ratio Estudiorum. Seria o estudo racional, o estudo do raciocínio. Basicamente isso. O positivismo, um dos maiores nomes do positivismo foi o filósofo francês Auguste Conte. Se escreve Auguste, mas a pronúncia é Auguste, Auguste Conte. Foi ele quem cunhou o lema do positivismo que seria Ordem, Progresso e Amor. Acho que é isso. São os três lemas do positivismo. Leiamos aqui. No contexto da álgebra booleana, a positivação é chamada de Operação IES. Ela é pouco usada, porque a Operação IES não tem função, não tem significado lógico. Tem significado físico, mas não lógico. No contexto da moderna cultura urbana ocidental, um exemplo clássico da aplicação filosófica da Operação IES seriam as pessoas classificadas como NPC, Non-Player Character, que seriam aquelas pessoas que não possuem a capacidade de dizer um não de cunho doutrinatório. São aquelas pessoas que apenas repetem, vamos colocar aqui, é aquilo que foi ensinado, aquilo que elas foram ensinadas a dizer. Seria a educação do doutrinador. A Operação IES consiste da repetição na saída do valor de entrada. Vejamos aqui, os circuitos integrados que proporcionam esta função são chamados de Buffers. Embora esta função não provoque nenhuma alteração booleana na variável de entrada, ela é importante por causa, vamos ver aqui, o texto aqui não fez muito sentido, vamos refazer aqui então a frase. No contexto elétrico. Aí está. O Buffer é a etapa de saída de vamos até colocar junto aqui. O Buffer é a etapa de saída de todo o circuito eletrônico usado nas portas lógicas. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais uma frase aqui para colocar. O Buffer está me dando uma alergia agora aqui. Também é empregado em circuitos analógicos. Temos alguém ao vivo aí pela Twitch? Se tiver, por gentileza, dê um alô aí no chat. espero que o áudio esteja funcionando. Na live de ontem eu esqueci de ligar o áudio para a Twitch. Na gravação local o áudio foi preservado, mas na Twitch não teve áudio. Mas agora aqui eu me lembrei de observar isso aí. Vamos ver aqui, vamos voltar aqui para o documento. vamos escrever aqui as principais funções do circuito de buffer. Opa, aqui é aquele bug que dá de novo está vendo aquele bug. Vamos tentar corrigir aqui. Esse bug das fontes aqui do Word é terrível. Olha só, a gente não consegue ajeitar aqui. A alergia aqui agora está terrível. Vamos só dar uma ajeitada aqui. olha só. Vamos ver aqui. Pronto. Um, efetuar o casamento de impedância. Vide o teorema da máxima transferência de energia no acoplamento de circuitos elétricos. Só um minutinho, pessoal, que a alergia atacou aqui. Vou pedir uma licencinha. espero que a alergia não ataque agora para não atrapalhar aqui a nossa aula, a nossa live. Vamos lá, então. Então, o casamento de impedância aqui é você fazer a impedância casar. Então, para que haja casamento no contexto elétrico, você tem que ter duas instâncias. O transmissor de energia e o receptor de energia. Então, tem um elemento que provê e um outro elemento que recebe. Então, um elemento é o elemento que oferece uma saída e o outro elemento é o elemento que oferece uma entrada nos circuitos elétricos. e a impedância aqui, eu imagino que os alunos aqui desse sistema de itais ainda não viram circuitos elétricos em corrente alternada. Então, para quem já viu corrente alternada sabe o que é a impedância. É a letra Z de zebra. Mas, para quem não viu ainda, vamos aqui dizer que seria mais ou menos entre muitas aspas aqui, seria uma resistência alternada. não é isso, mas é só para não deixar o aluno sem nenhuma orientação. Então, para que você tenha a máxima transferência de energia do transmissor para o receptor, então, a impedância de saída de quem fornece o sinal deve ser igual à impedância de entrada de quem recebe o sinal. Então, você tem a máxima eficiência no acoplamento. isso seria o conceito de casamento aqui no contexto elétrico. Vejamos aqui, a segunda função do buffer seria ajustar os valores de tensão elétrica e de corrente elétrica para um determinado padrão, como, por exemplo, TTL, ECL, CMOS, etc. Então, cada padrão de, cada regulamentação dos sistemas digitais fornece ali uma tabela com os valores padronizados de tensão, corrente, potência, fan in, fan out, várias coisas. Não vamos entender detalhes porque não é o foco agora deste capítulo aqui. mas, então, você tem um padrão aí, uma regulamentação, uma norma, normas internacionais. então, o buffer, muitas vezes ele serve para ajustar o seu sinal elétrico para esta norma. Então, você pode adquirir um buffer TTL, um buffer ECL, um buffer CMOS, CMOS, e assim por diante. Então, o buffer, ele vai ajustar o seu sinal para que o seu sinal enquadre-se naquela norma. Agora, vamos ver aqui, terceira função, aumentar o fan out. que é a capacidade de uma CD digital em alimentar várias outras entradas digitais. Você não pode ficar colocando um monte de entradas digitais em uma única saída digital. Ela não vai aguentar, não vai conseguir alimentar, não vai conseguir fornecer energia. Então, o buffer, ele acaba sendo como um aumentador disso. Por exemplo, na norma TTL, uma saída TTL tem que ser capaz de alimentar 10 entradas TTL. Agora, imagine que você precisa alimentar 15 entradas TTL. Aí você coloca um buffer em paralelo ali na saída e aí então você consegue expandir a sua capacidade de provisão de sinal TTL. Então, seria essa a ideia. Aqui nós estamos vendo isso aqui de maneira bem rudimentar, porque não é o foco deste capítulo que fica analisando os circuitos elétricos. Leiamos aqui. Exemplos de circuitos integrados comerciais da porta IES são o 4049 e o 4050. Aí você pode depois pesquisar na internet. Eu não encontrei nenhum buffer TTL. Deixa eu ver se eu consigo encontrar agora aqui de improviso um buffer TTL. Você tem também buffers com esterese. Vamos ver aqui. Aqui, acabei de localizar aqui. é o 74LS125. Vamos escrever aqui, então. O navegador que está lento para caramba, mas daqui a algum tempo ele carrega lá. Opa! O que ele está fazendo aqui, gente? deu aqui um bug aqui, vamos tentar ajeitar aqui. Vamos lá, 74LS, acho que é 125. 125. Apesar de que ele não mostrou aqui para mim a imagem aqui. Gente, gente, que lento que está isso aqui hoje. O que é que lento 7407. Vamos colocar aqui 07, acho que fica melhor aqui. Está ok. No contexto dos circuitos analógicos, o buffer é chamado erradamente, vamos melhorar aqui para erroneamente, de amplificador de potência. Muitos engenheiros eletricistas usam esse termo aqui, mas está errado. Em circuitos eletrônicos, a fim de que houvesse um circuito amplificador de potência, vamos melhorar aqui, construir. seria necessário que houvesse amplificação de tensão e de corrente ao mesmo tempo em sua componente alternada. Isso, porém, não acontece. Você não consegue obter um ganho de tensão e ganho de corrente ao mesmo tempo. Ou você obtém ganho de tensão ou você obtém ganho de corrente. Um dos dois. Agora, os dois ao mesmo tempo, não dá. É impossível. Não vamos entrar aqui no mérito de por que é impossível. então, por razões de otimização de performance e de custo, os projetistas constroem os equipamentos amplificadores de áudio ou de vídeo por meio de uma arquitetura de uma série de amplificadores ligado em cascata. Então, você tem várias etapas do seu amplificador de áudio, por exemplo, a etapa de entrada, as etapas intermediárias, a etapa de saída. Vamos ver aqui, cada um desses amplificadores é responsável por uma etapa da amplificação, sendo que as primeiras etapas são construídas com amplificadores de tensão, também chamado de amplificadores de pequenos sinais. Por que pequenos sinais? Porque a amplitude do seu sinal, a senoide, é muito menor do que a tensão de alimentação, mais e menos, chamada de de VCC, a tensão positiva, e VEE, a tensão negativa, ou GND também. Então, você tem uma tensão de alimentação grande e um sinal de áudio bem pequenininho em comparação com a alimentação. Então, são os amplificadores de pequenos sinais. e as últimas etapas são construídas com amplificadores de corrente. Por que assim? Porque é uma questão de otimização, redução de custos. Poderia ser o contrário, mas eles preferem fazer assim. Então, as últimas etapas, ele não aumenta mais a senoide. Ele apenas aumenta a capacidade de fornecimento de corrente elétrica. Considerando que as últimas etapas são aquelas que lidam com uma potência elétrica maior, claro, a cada etapa que você vai avançando, a potência da etapa vai aumentando. Então, é feita a equivocada associação das etapas de potência com o amplificador de corrente. Então, considerando que eles colocaram os amplificadores de corrente nas últimas etapas, então eles trabalham com a maior potência. Mas, é errado falar que seriam amplificadores de potência. São os amplificadores do estágio de potência, mas não são amplificadores de potência. Vamos ver aqui. Então, só um minutinho, pessoal, que a alergia aqui está incomodando. Só um minutinho. só um minutinho. pessoal, acho que não vai dar para a gente seguir por muito tempo aqui com essa live, não, porque a alergia aqui realmente está atrapalhando demais. Vamos ver até quando dá aqui para prosseguir. Alguns engenheiros, erroneamente, fazem o uso do nome amplificador de potência quando o transistor envolvido é de potência. Acho que é TIP. A família é TIP. No contexto do comércio, vamos ver aqui, o mercado de semicondutores. A expressão amplificador de potência é empregada para aqueles equipamentos cuja potência está acima daquela demandada. Vamos ver aqui. Ah, não. Vamos ver aqui. Ah, não. Aqui é outra coisa. Aqui é o No contexto do comércio de equipamentos para instrumentos musicais, equipamentos para shows e etc. A expressão amplificador de potência é empregada para indicar aqueles equipamentos cuja potência está acima daquela demandada para o usuário doméstico. Então, você não vai precisar daquelas caixas de som, aqueles amplificadores que são usados em shows, em performances ao vivo. Você não vai usar isso na sua casa. Então, isso aqui é apenas uma questão de mercado. Mas, vamos ver aqui. Vamos só colocar mais uma frase aqui. Ao invés de falar em amplificador de potência, o mais correto seria amplificador de potência na análise de amplifica de circuitos amplificadores. O mais correto seria falar sobre amplificador da etapa de potência. Isso seria o mais correto. Vamos lá, vamos ver aqui como é que está nossa live. 24 minutos já. Agora, vamos ver aqui a negativação. No pensamento lógico, toda proposição pode ser negada. Vamos ver aqui. isso daqui inclusive faz parte do conceito do pensamento racional. Tudo pode ser negado, pode ser discutido. O contrário disso daqui seria a censura. A censura, a mordaça, seria a proibição da negação. Isso daqui é um confronto contra o princípio do pensamento racional. Vamos ver aqui. não existe proposição que não possa ser negada. O contrário deste conceito seria a censura. vamos ver aqui que consiste na proibição proibição de negar uma afirmação. afirmação. Então, isso daqui seria negar uma afirmação aqui. Vamos ver aqui. A dialética é a prática de exercer a negação de uma afirmação. Que seria aqui o negacionismo. e a sua proibição significa em negligenciar o pensamento racional. Porque você não quer raciocinar, né? Então, quando existe uma censura é porque existe uma negação ao debate. Alguém não quer debater. Então, este alguém propõe a censura. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vou até escrever aqui. Isso acontece quando uma das partes do diálogo nega-se a debater e lança mão do cerceamento da proposição contrária. Um exemplo de uma não proposição seria uma indagação, isto é, uma pergunta. Uma pergunta não pode ser confirmada nem refutada, mas apenas respondida. E esta resposta pode ser um sim, um não ou qualquer outra palavra ou valor numérico. na filosofia seria aquela famosa frase abre aspas, perguntar não ofende, fecha aspas. Mas na prática nós sabemos que não é tão simples assim, porque muitas vezes o ato de perguntar já evidencia ali um julgamento ou uma premissa válida. então muitas vezes a simples apresentação da pergunta já acaba sendo entendida como uma afronta, vamos dizer assim. Por outro lado, uma proposição não pode ser respondida, mas apenas confirmada ou refutada. Vamos ver aqui. Se você propôs alguma coisa, então você não perguntou nada. Então não é possível responder aquilo que não foi perguntado. Confirmar uma proposição seria por meio de alguma análise repeti-la. Então confirmar é você repetir de outra forma. E refutar seria apresentar uma análise que resulte na proposição contrária à original. Então você apresenta a tese contrária. Um minutinho só aí, pessoal. pessoal, a alergia aqui está piorando. Então a gente não vai poder ficar muito tempo para... Mas não, já deu aqui quase meia hora. Então, quando eu terminar esse tópico aqui, a gente já encerra aqui porque não dá para prosseguir. Vejamos aqui, exemplo 1. Vamos ver aqui, vamos colocar aquelas bolinhas lá. Proposição 1. O dia está ensolarado. refutação 1. O dia está nublado. Então, estou contrariando aqui. E a refutação 2. Está de noite. Porque aqui, eu tenho duas afirmações. O dia está ensolarado, então eu estou dizendo que está de dia e está fazendo sol. Então, eu posso refutar essa afirmação de duas maneiras diferentes. Inclusive, isso aqui é uma das falácias lógicas que estão documentadas. É você colocar uma afirmação implícita. Então, quando eles falam aqui, o dia está ensolarado, na hora de refutar, a gente nunca pensa em refutar a informação sobre o dia. A gente só refuta a conclusão aqui. Mas não, você pode refutar a premissa. A premissa que seria dia. e muitas vezes no debate a gente acaba esquecendo desse detalhe. Vamos ligar aqui a câmera? Pronto. Então, isso acontece muito nos debates. A pessoa faz uma pergunta já usando uma premissa falsa. E você não pode cair nessa armadilha de querer rebater aquela afirmação. Você tem que rebater a premissa. Porque se você apenas tenta rebater a conclusão, você já perdeu o debate. porque você já aceitou aquela premissa que seria uma premissa falsa. Isso a gente vê muito em debates com pessoas habilidosas na dialética. Vejamos aqui exemplo dois. Vamos ver aqui. Vamos ajeitar aqui também. Proposição 1. O Brasil é uma república rica. Refutação 1. O Brasil é uma monarquia. Claro que não é. O Brasil não é uma monarquia. mas aqui ele está afirmando aqui. Então, não importa se essa afirmação aqui é correta ou verdadeira sobre o Brasil ser uma monarquia. Não importa. Mesmo sendo uma afirmação falsa, ela refuta essa afirmação aqui. Ainda que essa afirmação aqui de cima seja verdadeira. O Brasil é uma república. Refutação 2. O Brasil é um país pobre. Ok. Então, são duas formas de refutar. E aqui tem a refutação parcial. O Brasil é rico culturalmente, mas pobre financeiramente. Então, isso daqui é um outro tipo de refutação quando você refuta a interpretação da palavra. Então, você não está refutando o fato do Brasil ser um país rico. Você está refutando a interpretação da palavra. Como, por exemplo, num debate, alguém fala assim, se você defende a democracia. Essa pergunta é uma arapuca, é uma armadilha. Então, você pode falar o seguinte, considerando esta interpretação acerca da palavra democracia, então, eu defendo. Porém, na maneira como você interpreta a palavra democracia, e a sua interpretação seria isso, 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 nessa interpretação eu não defendo. Então, você tem que separar as possibilidades de significado para aquela frase, senão você acaba mordendo a isca. Aí, a pessoa vai usar aquilo que você disse contra você. Aí, você fala assim, assim, eu defendo a democracia. E a pessoa fala, então, você vai ter que aceitar isso, isso e aquilo. Então, aí, você está numa situação difícil. Então, antes de dizer sim ou não, você tem que delimitar muito bem o escopo, o significado das palavras que você está usando. Ligamos aqui, neste exemplo 2, podemos observar algumas características do cálculo proposicional. aqui de novo também tivemos aquela, vamos ver aqui, olha lá, o problema aqui é que ele perde aqui a formatação aqui. Vamos tirar aqui os númerozinhos e vamos tentar aqui. Ok, agora vamos colocar os númerozinhos de volta. Pronto. uma proposição pode receber várias refutações diferentes. Então, não é apenas uma negação, você tem várias formas de negar a afirmação. Mas, aqui é no contexto da filosofia, no contexto da lógica proposicional, mas na lógica booleana não. Na lógica booleana, pela teoria do além do meio excluído, então só há um tipo de refutação. Para que a refutação exista, ela não precisa retratar a realidade. No caso da primeira refutação, a afirmação de que o Brasil é uma monarquia é falsa, mas, mesmo assim, a refutação existe. Então, aquela informação falsa, ela contraria o que foi dito antes, o que foi proposto. Então, mesmo sendo falsa, ela refuta aquela afirmação. Uma refutação não precisa ser hegemônica. No caso da segunda refutação, algumas pessoas podem concordar com ela e outras pessoas podem discordar. O Brasil quer ser um país pobre. Para não pegar mal, eles falam que o Brasil é um país, abre aspas, em desenvolvimento, fecha aspas. Mas, esse é o significado. Uma refutação pode ser parcial. Neste exemplo, vamos só colocar aqui o ponto e vírgula. A proposição não especifica o tipo de riqueza em questão e a refutação parcial faz a separação entre os dois tipos de riqueza. Mais uma vez, os leitores têm a liberdade de... Vamos corrigir aqui que faltou aqui o acento. Cadê aqui o circunflexo? tem a liberdade para concordar ou não com a afirmação proposta na refutação parcial. Mas, mesmo assim, ela continua existindo. Ok. No contexto da álgebra booleana, a negativação é chamada de operação NOT. Os circuitos integrados que proporcionam esta função são chamados de inverter. Exemplos de circuitos integrados comerciais da porta NOT são o 74 L 04 e o 40 69 esse daqui é TTL esse daqui é CMOS CMOS No caso da tecnologia CMOS as funções lógicas são geradas na maneira complementada naturalmente. Aqui vamos refazer essa frase que ela ficou trocada aqui. Só um minutinho pessoal a alergia aqui novamente. minutinho aí. Vamos lá. Não é fácil dar aula com esses sintomas aqui de alergia não é fácil vamos lá vamos ver aqui são geradas aqui naturalmente na maneira complementada acho que assim fica mais fácil entender. Sendo assim a função YES em tecnologia CMOS é obtida através da ligação de dois inversores lógicos em série. Isso aqui também estamos antecipando aqui a matéria assunto para depois. ok então vamos parando por aqui porque a alergia aqui não está permitindo a gente prosseguir e em outra ocasião quando a alergia tiver dado uma trégua a gente prossegue aqui então então não tivemos aqui nenhuma participação aqui dos ouvintes para tweet e vamos ver se temos alguém aqui ao vivo vamos ver não temos aqui ninguém ao vivo então pessoal vamos ficando por aqui e vejo vocês na nossa próxima live até mais pessoal tchau